Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador, Uma Hora ou Uma Curadora, Uma Hora. Caso esse seja o primeiro vídeo que você esteja assistindo aqui nesse canal, só para explicar um pouco, se trata de uma série de conversas, de trocas com curadoras e curadores do Brasil, diferentes regiões, diferentes gerações e diferentes interesses também. Então, para começar aqui o vídeo de hoje, agradeço a presença do meu ilustre convidado, está lá do outro lado da tela, do outro lado do mundo, de certa maneira, e queria pedir para manter a nossa tradição aqui, para ele se apresentar para a gente. Olá, Rafa. Olá, todo mundo. Eu sou o Bernardo Mosqueira, sou curador, escritor, pesquisador. Atualmente, sou diretor artístico do Solar dos Abacaxis, diretor do Prêmio Foco. Atualmente, também colaboro com a Trianal do New Museum. E, junto com a equipe do Solar, coordeno o Colab, que é o Fundo Colaborativo Emergencial para Artistas e Criadores, que distribui recursos para artistas em situações de vulnerabilidade social ou atingidos especialmente pela crise econômica que é agravada pela pandemia. E, é, sou carioca, chucano, do nosso. E, é isso. Ah, e atualmente, também me formei em comunicação pela UFRJ, comunicação de analisem pela ECO, na UFRJ, no Rio de Janeiro. E, hoje em dia, faço mestrado em estudos curatoriais no CCS Bar, no Center for Creatory Studies, do Bar College. E, por isso, moro, hoje em dia, no nosso estado de Nova Iorque. Muito que bem. Ótimo. Bernardo, antes de qualquer coisa, obrigado aí pelo seu tempo, interesse e colaboração. Vamos começar aqui do começo, de certa maneira, mas bem, cada pessoa, enfim, começa de um lugar. Queria que você comentasse um pouco sobre essa sua entrada, digamos assim, no universo das artes visuais. Eu lembro que, há muito tempo atrás, quando a gente fez Parque Lágio junto, se eu não me engano, em algum momento do Parque Lágio, você comentou algo sobre ter feito teatro, antes de fazer jornalismo na ECO-FNJ. Então, eu queria que você comentasse um pouco essa, essa sua relação com as artes, digamos. E, já emendando aqui, essa minha infeliz tradição de emendar várias perguntas em uma, queria que você aproveitasse e comentasse também sobre essa sua passada pelo MAM do Rio de Janeiro, que eu tenho a impressão que ela foi muito importante e definidora de alguns interesses seus. É, totalmente. Bom, eu acho que a minha relação com a arte, acho que até antes da relação com a arte, acho que eu sempre fui uma criança, adolescente, que é bastante agitado, mas muito encantado pela dimensão interior das coisas, pela capacidade dos elementos de terem existências extraordinárias. Eu acho que a minha relação com a arte começou um pouco por aí, mas teve um momento da minha vida que os meus pais conseguiram uma bolsa em um colégio que é o São Bento, o colégio de São Bento, que acontece dentro do Mosteiro de São Bento, e esse colégio tem uma tradição de formar intelectuais, eruditos. Então, era um colégio que a gente, com 11, 12 anos, estudava filosofia, cultura clássica, grego, latim, básico, teologia, história da música erudita e também história da arte. E aí tinha um professor incrível de história da arte, e a última, que era bem pesada. Hoje em dia, com 10 anos de trajetória como curador, eu olho para essas provas e penso assim, era pesado. E tinha uma última questão em cada prova, que é sobre uma pintura, uma imagem, uma pintura de sete. E eu lembro da primeira experiência, de olhar aquilo e ter que escrever sobre aquilo. E aquilo foi muito incrível. A primeira de todas foi... Como se chama essa pintura? Acho que é O Ancião do Tempo, eu acho, ou O Ancião do Mundo, do William Blake. É isso o nome da pintura? Talvez seja. Mas que é uma cena de Deus criando o mundo com um grande compasso de luz. E escrever sobre aquilo foi mind-blowing para mim naquela época. E, de alguma forma, tinha também um mundo para mim sendo criado naquela hora. Mas, mesmo assim, eu fui fazer engenharia mecânica depois, porque era isso que eu achava que eu tinha que fazer. E eu entrei com 16. Fiquei dois anos fazendo engenharia mecânica. E foram dois anos de muita descoberta também sobre sexualidade, sobre entender que eu era estranho e tudo mais. Mas eu entendi que não ia dar para ficar naquela engenharia mecânica. E foi nesse tempo que eu me envolvi com um grupo de teatro, que se chamava Laboratório Tupinagô de Experimentação Artística e Científica. Com algumas pessoas que tinham vindo da Na Rua, que é essa companhia liderada pelo Amir Haddad. E algumas pessoas que depois formariam o Hotel Espada da Loucura, que é um projeto super bonito. Só que, nessa época, eu fazia parte desse grupo do lado dos cientistas, do lado dos... Assim, como um estudante de engenharia. E foi bem interessante. E foi nesse grupo que eu conheci o Pedro Vitor Brandão, por exemplo, que foi o primeiro artista que eu conheci na minha vida. E ainda nessa época da engenharia, eu fiz um curso no Parque Lágio, que se chamava Arte e Filosofia, com a Anabella Gagher e o Fernando Coquiarari. E tinha um exercício, assim, que era ir numa exposição a escrever. Eu fiz isso, eu cheguei a escrever, ele lia em sala, e a Anabella virou e falou assim, Bernardo, larga essa engenharia. Você tem que largar isso, você tem que ser crítico à dor. Eu tô brincando, mas não tô. Que é uma frase clássica da Anabella, que você bem conhece. E o Fernando falou, bem-vindo, colega. E aí eu fiquei com isso na cabeça, com essa generosidade deles, assim, e pensei, vou largar. E fui fazer comunicação. Ainda no primeiro... Bom, porque eu entendi que eu queria ser crítico de arte. E, pra mim, como minha família não tem nenhuma relação com arte, nem nada, pra mim, crítico de arte é uma pessoa que escrevia no jornal sobre arte. Então, eu tinha que ser jornalista, né, pra escrever. Pra mim, crítico de arte era jornalista. E aí eu fui fazer jornalismo. No primeiro... Logo pro meu primeiro semestre, eu comecei a trabalhar no MAM. Como você tava dizendo, na parte de comunicação. Como estagiário de comunicação, inicialmente. Logo de início. E, na época, o curador do museu era o Reinaldo Roos, que logo depois, assim, fez a passagem. E aí o museu ficou... Então, teve a época do Reinaldo, depois teve uma época sem curador, depois teve uma curadora interina, depois chegou o Luz Camilo Osório, e aí chegou junto com o Fred, com ele. O Fred saiu, a Marta chegou, Marta é mestre. Então, foi um momento muito intenso, assim, e que acabou que eu pude ver, bom, realizar coisas que eu... Hoje em dia eu olho pra trás e penso como é que deixaram uma pessoa de 19 anos ser responsável por isso, assim. e que não tinha... Mas foi muito importante, eu descobri muita coisa, e foi ali que eu entendi que existia um sistema da arte e que dentro desse sistema da arte tinha os museus, as coleções, as coleções privadas, as coleções públicas, os curadores, que tinham tipos diferentes de curadores, que tinham os críticos de arte, tinham os jornalistas, tinham a assessoria de imprensa, tinham os artistas, tinham os coletivos, tinham os montadores. Eu fui entender, tinha as coleções, os empréstimos, tudo isso, todas essas dinâmicas, eu pude aprender e assistir a partir da experiência prática de trabalho, olhando a partir dessa experiência humana. Então, foi muito formadora, com certeza, e eu acho que foi bastante incrível e depois de um ano e meio eu saí de lá pra fazer a minha primeira exposição. Então, ainda cursando comunicação, mas saí pra fazer a primeira exposição. Acho que foi um pouco isso, a minha relação com o MAM. Muito bem, então, depois da sua experiência no MAM, ou talvez melhor do que depois, durante essa sua experiência no MAM, enfim, logo em 2010, também nesse último ano lá, nasce a exposição que eu lembro de quando, enfim, em 2010, eu particularmente não trabalhava com curadoria de artes visuais, trabalhava com curadoria de cinema, e eu lembro de ler a matéria no jornal quando abriu a sua exposição. A liberdade é pouco, o que desejo ainda não tem nome. Eu lembro, claro, de várias matérias falando sobre isso e falando desse caráter de ser uma exposição coletiva, uma exposição de um caráter também, claro, toda exposição efêmera, mas essa sua tinha essa coisa da duração dos três dias. E eu lembro até que tinha uma matéria no jornal, no Globo, se eu não me engano, que eu nunca, claro, esqueci da imagem, porque na época algumas pessoas comentaram comigo, que era a sua foto e falando um pouco da reverberação e muito, como você falou agora, dos 19 anos, e muito também frisando esse caráter de se trabalhar com curadoria e ser tão jovem, você tinha 21 naquela época. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre essa experiência da exposição, como é que nasceu essa ideia da ocupação da casa e como é que foi para você, sendo também alguém que estava ali se formando em jornalismo, essa atenção da mídia e esse frisar na juventude, digamos assim, entende? Que eu acho que é muito bacana e faz parte, mas que eu sei que algumas pessoas levam, levaram mais de boa isso na vida do que outras, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Sim, eu acho que teve uma, bom, essa exposição surgiu assim, bom, lá dentro do Man, nesse momento que eu estava conhecendo as pessoas e tudo mais, no final do ano de, sei lá, 2009, eu acho, teve uma festa no ateliê de um artista e eu estava lá com um monte de gente e eu ouvi numa conversa na minha frente um curador dizer para um grupo de artistas que ele não tolerava excesso de liberdade. e, para mim, naquele momento isso foi muito violento. Eu achei isso uma coisa um pouco inimaginável, um curador dizer isso para um grupo de artistas, ainda mais, assim, naquele momento em que eu estava experimentando as liberdades e a liberdade que o mundo, que o universo da arte, esse universo da criação representava e era, aquilo foi demais. Eu fiquei com isso na cabeça e, aí, lendo Clarice, eu vi essas duas frases que, para mim, responderam aquilo de grande a pouco que eu desejo ainda não tem nome. Minha família tinha, tipo, comprado uma casa, uma grande coisa para a família, assim, e tal, e eu pedi, eu estava saindo do mambo e, aí, eu pedi para usar o espaço da casa antes de começar uma obra lá. E, aí, eles autorizaram e, aí, antes que eles desautorizassem, eu mandei e-mail convidando 46 artistas, 46 e-mail para 46 artistas. Mandei para um monte porque, bom, primeiro, não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo. Segundo, eu achei que ninguém fosse topar, porque, imagina, um menino de 20, 21 anos fazendo uma exposição, investigando liberdade, sem verba, não, eu achei que ninguém ia se topar. E, dos 45 convidados que eu mandei, 43 disseram sim. E, aí, eu tinha, sei lá, cinco ou seis semanas para produzir tudo. Então, em duas semanas, eu tive que fazer 40 e poucos visitas de estúdio, tudo mais, tudo o processo da exposição, depois achar uma forma de colocar todos esses artistas lá. Mas foi incrível, porque, para mim, visitar 40 e poucos artistas que eu não conhecia e perguntar o que eles achavam, qual a importância para eles de discutir liberdade naquele momento, foi incrível, porque a grande formação que eu tive como curador foi em ateliê de artista. Então, foi muito tenso naquele momento. E, de fato, você está certo, essa exposição teve, tipo, capa do Globo, capa de segundo caderno, não sei quantas páginas da revista de domingo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, revista de... Tudo que é revista, revista de tecnologia, de turismo, tudo que é lugar tinha uma nota que fosse falando sobre isso. E, em grande parte dos casos, e acho bem maravilhoso, que bom que isso rolou, mas, em grande parte dos casos, o assunto, até às vezes maior do que complexificar por que a gente estava discutindo liberdade naquela hora, o que a gente estava falando sobre liberdade naquela hora, era o fato de eu ter 21 anos. isso por parte de alguns curadores e curadoras que tinham naquela época a minha idade que eu tenho hoje, mais ou menos, eu também, eu sofri bastante, assim, uma certa perseguição, assim, deles, que falavam mal, ou não entendiam, não achavam que era possível fazer curadoria, ou tal. mas o que aconteceu foi que essa exposição durava três dias, no dia seguinte, no dia da abertura foram, sei lá, quase 3 mil pessoas, nos dois dias seguintes mais mil e poucas pessoas, e no dia seguinte foi um galerista de São Paulo, e eu estava ainda recuperando, assim, a estrutura do lugar depois daquela confusão, e me convidou para fazer uma exposição em São Paulo algumas semanas depois, aí depois uma pessoa de Portugal me chamou para fazer uma exposição em Portugal, e logo nesse primeiro ano eu já fiz oito ou nove exposições, e nos dez anos que se seguiram, ou nove anos, na verdade, que se seguiram, eu fiz de sete a dez exposições por ano. Nos primeiros anos foram anos que muitas pessoas, algumas pessoas, vamos dizer, curadores mais velhos, jovens, mas mais velhos, marcavam pesado, assim, depois, grande parte desses, sete, oito anos depois, me chamaram para dizer, naquela época, eu falei muito mal de você, mas hoje eu entendo que tem que tomar seu papo naquela época, obrigado, mas eu poderia ter desistido, por exemplo, e eu penso muito sobre isso quando eu estou lidando com curadores muito jovens, artistas muito jovens, de, na verdade, lidar com as pessoas mais jovens tentando nutrir, estimular, ouvir, entender o que é essa posicionalidade também do muito jovem permite que os mais velhos não são capazes. Então, tem, assim, foi difícil, mas foi muito importante também e todas essas pessoas, quase todas, essas pessoas da CEPA são grandes amigos hoje em dia, pessoas com quem eu trabalhei e trabalho, mas isso aconteceu, de fato. Isso é interessante, sim, porque também acho que tem, eu não sei, são muitas questões aí também, eu acho também que no caso do Brasil, especificamente do Rio de Janeiro, claro, não que tenha que ter uma universidade de curadoria como o Barth College, por exemplo, mas os fazeres se dão muito nessas relações pessoais também, tudo é muito imbricado, não só da parte dos curadores, como da parte dos artistas, não só nas artes pessoais, como no teatro, na dança, na música, isso tudo. E eu sempre acho que tem um jogo de espelhos também, no nosso metier, no nosso circuito, entre, por exemplo, eu te olhar no jornal e ver a matéria e criar uma imagem de, e eu, sei lá, conviver contigo, entende? No Parque Laje, fazer um ano de aula junto. Então, isso é interessante, assim. E eu concordo totalmente contigo também, que acho também que pode ser muito perverso essa guinada geracional, por exemplo, a gente está no mesmo ano, em 88, agora nós dois temos 32, quando a gente fez Parque Laje, nem tem um ano que é anotado, mas em 2013, eu acho, 13, 12, eu acho, a gente tinha o quê? Menos 8, a gente tinha 24, por aí, 25. E aí é muito louco você ir ficando mais velho, entre aspas, e ao mesmo tempo, pela primeira vez, começar trabalhando com pessoas muito mais jovens. E aí você também, é isso que você falou, você aprende também com a forma como te fizeram bullying no passado, então você fica meio querendo fazer diferente, ao mesmo tempo querendo ter um olhar crítico, é um jogo meio... Não sei, é um jogo, é uma certa dança que você tem que fazer aí. Agora, pegando isso que você falou e isso que você falou do título da exposição ter vindo da Clarice como essa resposta a essa frase desse curador X, eu queria só que você comentasse um pouco dessa sua relação com a literatura, porque eu acho também que é uma coisa peculiar, assim, no panorama de curadores do Brasil, curadores que têm entrevistado, e eu lembro até quando a gente fez aula no Parque Laje Junta, coisa que a gente discutiu uma vez, conversou sobre, que tem essa sua relação se fosse com a Clarice, tem uma outra relação que você constrói por muito tempo, até hoje, se não me engano, de leitor com o Drummond, por exemplo, e tem esse fato de que muitos dos seus textos, não sei se você continua fazendo isso ou não, você muitas vezes começava com a frase ao meu amor, e eu acho que isso é um marco, é uma assinatura também, não só de você enquanto curador, mas como você mesmo agora falou, se apresentando, de você como escritor. Eu queria que você falasse um pouco dessa sua relação, porque aí sim, antes de falar de alguns projetos curatoriais que você fez e faz, eu acho que é uma coisa muito peculiar na sua escrita, que você não escreve geralmente sobre arte de uma perspectiva como eu, por exemplo, da história da arte, escreveria, né? Você muitas vezes mistura o lidar com o trabalho de arte, com uma imagem, com um artista, com ficção, com poesia, que seja. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim. É bem isso mesmo. Desde bem no começo, eu sempre tive interesse em experimentar a forma do texto. Em relação a tudo na minha prática, eu tento olhar para as coisas como elas são feitas e não tomar isso como dado. Entender o que é convencional e sempre que possível ir para além disso, né? Ou para outra direção. E aí, desde o começo, que eu escrevo textos em outros modelos. Então, tem vários textos meus que são cartas. Por exemplo, uma exposição que eu fiz com a Aira Edim, que ela estava bem grávida nessa época. e a exposição, o texto da exposição é uma carta para o filho que ia nascer. O meu. Tem textos em forma de poesia. Tinha essa coisa do Ao Meu Amor que durante muitos anos, eu acho que, não sei, talvez até oito anos, até durante oito anos ou nove anos, todos os meus textos eram publicados com essa dedicatória antes, assim, que era Ao Meu Amor, entre parênteses, no Itálico. Depois isso sumiu. Durante muito tempo era muito importante para mim começar o texto escrevendo isso, para aquela intenção em relação com o amor, uma dedicação ao amor, para que aquilo iluminasse o texto de alguma forma. Depois eu entendi que para alguns assuntos que a gente fala era um pouco estranho. Mas os assuntos são barra pesada, assim, quando a gente está falando de questões políticas, questões históricas, questões de violência, e não tinha tanto como dedicar ao amor. Para mim, só era estranho. E, em outros casos, eu percebi que isso trazia mais confusão do que iluminava de uma maneira positiva os textos. Então, eu parei por um tempo. Não quer dizer que eu não vá voltar. Não volte às vezes. A relação com o Drummond também tinha, assim, o Drummond sempre foi o meu grande autor, assim, de formação. Então, ao mesmo tempo em que tinha esse ao meu amor, eu tinha uma coisa para mim como exercício também de uma pequena torção, assim, de processo, de incluir versos de Drummond, conversas com o Drummond no meio do texto. Mas sem fazer referências, sem usar aspas, sem usar nada. Só expressões em que eu estava pensando com o Drummond. era um pouco isso. E eu penso com literatura o tempo inteiro. Tem uma outra coisa que é muito importante que são textos que são baseados em narrativa, assim, em que se relacionam muito com estrutura narrativa, experimental, assim, como a exposição que eu fiz com Afonso Tosch na Casa França Brasil, Tronco. O texto quase todo, assim, ele começa como uma grande narrativa dessa viagem que a gente fez junto para encontrar essas madeiras que depois teriam uma aparição de estangô, assim, no meio dessa história e tudo mais. Os textos das viagens que eu fiz com o Ivan Grilo, tem uma série de artistas com quem eu viajei para produzir curadorias. Então, a exposição que eu fiz com o Ivan Grilo, não sei se esse texto é uma narrativa, uma outra exposição que a gente fez no Rio também, é uma narrativa a partir de uma viagem que a gente fez para essa ilha dos Lençóis, no litoral maranhense, que também tem um pouco uma narrativa fantástica, mas é realista ao mesmo tempo. Então, eu sempre tento experimentar um pouco a forma do texto, mas nunca me afastei completamente da escrita, de uma investigação que criassem também as relações entre os objetos de arte e a história da arte ou a teoria ou as questões políticas de um tempo, sobretudo. Mas, para mim, era muito importante e ainda era muito importante lidar com os trabalhos de arte de uma maneira mais do que transdisciplinar, mas indisciplinar, assim, relacionando aquele trabalho com coisas que estão fora da disciplina da arte. Coisas que podem estar ou na vida comum, cotidiana, e por isso a narrativa às vezes é importante, quanto em relação com coisas que vêm de outros campos. Isso está presente no meu texto, mas também nas minhas curadorias, nas minhas formas de montar as exposições, agrupar coisas. Não, sim, eu acho que é uma... É, sim, eu lembrei, por exemplo, você falou de viagens e curadorias, eu lembrei dos seus projetos com o Alexandre Madza, por exemplo, que alguns também têm essa relação com a ideia de viagem, enfim. Se não me engano, você fez uma edição também, eu posso falar uma bobagem agora, da Bienal Anual de Búzios também, eu acho que também tem essa relação com, querendo ou não, com a viagem, enfim. E acho que sim, acho que, claro, eu tenho essa mesma impressão, claro, que os textos têm esse caráter, às vezes, especialmente os primeiros lá, essa liberdade de citação de mistura, digamos assim, de fontes e do que é seu, do que é do outro, e acho que isso aparece muito em alguns projetos curatoriais que você fez. Daí, já que você falou de Maíra Redim e desse texto carta para o Romeu, queria que você comentasse um pouco desse seu momento que foi ali quando a gente se conheceu pré-Parquilagem, na verdade, não, depois do Parquilagem, durante o Parquilagem, que são, o seu momento na curadoria da Galeria Ibeu em Copacabana, que eu acho que, pelo menos, enfim, para mim, foi talvez o lugar onde eu vi mais exposições de arte contemporânea por um tempo, né, assim, direto, sem ser uma galeria comercial. Então, acho que é um lugar que, para mim, foi muito importante, achei legal te perguntar aqui nessa entrevista gravada para a gente ter esse registro também, assim. E acho também, se não estou enganado, que ali, depois do Man, claro, foi a sua primeira atuação como curador de uma instituição, né, uma instituição assim, pequena, mas que não deixa de ser uma instituição também. Sim. Acho que foi, eu acho que eu entro no Ibeu em 2011, ainda, ou 12? 11, aqui está anotado 11. É, então, foi 11. E eu fico lá por quatro anos e pouco, assim. Muito importante, porque foi justamente nesse ano, menos de um ano depois dessa primeira curadoria, eu participei de um processo seletivo e eles me selecionaram e foi super importante, porque eu estava ali numa parte de uma comissão curatorial que tinha também o Ivaí Reinaldinha, Fernanda Lopes, Humberto Freitas, acho que por uma época também teve, teve outras pessoas também, mas a maior parte do tempo que eu fiquei lá foram essas pessoas e foi muito, foi muito bom, porque era aquela coisa, não tinha exatamente muita verba para os artistas que produziam as suas exposições, tinha verba para convite, verba para impresso, mas não tinha verba para exposições, até usava-se um selo, às vezes, que era o selo APIC, é o selo de artistas patrocinando instituições culturais e foi muito bom, a gente conseguiu experimentar muitas coisas, para mim foi incrível, porque era um espaço que não era uma galeria comercial, então não tinha as influências que o mercado impõe sobre esses espaços, nem também era exatamente um grande museu, uma grande instituição que normalmente dá mais espaço para os artistas em meio de carreira ou mais estabelecidos ou coleções, então era um lugar que a gente podia colocar muita pilha nos artistas para experimentarem, a gente fez coisas muito bonitas ali, a primeira exposição que eu fiz lá, isso foi a relação que eu desenvolvi com esse espaço, foi um desafio, quase que eles me colocaram, que era fazer a exposição que comemorava, celebrava os 75 anos daquele espaço, daquela galeria, eu acho que talvez fosse um dos espaços mais antigos do Rio de Janeiro, com certeza, e para a gente entender, Galeria Ibeu foi o lugar onde o Helio fez as primeiras exposições, onde o Grupo Frente fez suas exposições, onde muita gente também fez exposições bem novas, Ernesto Neto, Fernanda Gomes, muita gente, e eles me chamaram para fazer essa exposição comemorativa dos 75 anos, eu disse que eu aceitava, mas que eu não ia fazer uma exposição de documentos, eu não tinha naquela época nenhum interesse, ainda que eu fosse trabalhar a partir dessa documentação, eu não queria fazer uma exposição expondo isso, então, o que eu fiz foi levantar um arquivo de todos os artistas que já tinham passado por lá, selecionar uns 30 e poucos artistas e convidá-los para atualizar a passagem deles por dentro desse espaço. Eu convidei Ana Bela Gagher, Ernesto Neto, Fernanda Gomes, Henrique Bernadelli, Marcos Cardoso, Bruno Miguel, uma galera, desde os mais jovens até os bem mais velhos para usar um trabalho bem atual ali. Foi o máximo, imagina eu com ali 21, 22 anos estar trabalhando com esses artistas, pensando nessa memória desse espaço, foi muito bom e eu pude contar muito com a generosidade deles. e foi um lugar onde eu pude fazer, onde a Ana Bela montou um circo lindo em volta daquela coluna bem marcante do Ibeu. E, sei lá, eu acho que no Ibeu eu devo ter feito umas 12, 15 exposições e pude ver ainda várias outras exposições incríveis desses outros curadores que também faziam parte do Ibeu. Eu resisti muito para sair de lá, porque também tinha algumas disputas dentro da própria organização a partir de como a gente lidava com o espaço, porque a gente queria sempre levar para a maior liberdade e, assim, e a instituição às vezes queria segurar, ou parte da comissão queria segurar. E os curadores foram saindo, eu fui tentando resistir e sair. Quando eu saí, tudo mudou. Depois a galeria fechou, como a gente previu. Depois a galeria virou uma smart fit. Exatamente! Exatamente! Triste fim do Rio de Janeiro onde quase tudo vira smart fit, né? Pois é. E aí, depois, a galeria foi levada para o Jardim Botânico, perto do Parque Lágico. Autoformato e tudo mais. Mas foi isso. E depois que eu saí de lá, enquanto eu fiz o Ibeu, enquanto eu fiz parte da curadoria do Ibeu, também desenvolvi um projeto que se chamava Vênus Terra, que era uma espécie de um festival de performance arte-relacional em propósitos mais experimentais que aconteceu durante quatro anos em lugares diferentes da cidade. Espaços alternativos, né? Assim, a primeira exposição mesmo, ela aconteceu como parte de uma... Aconteceu a partir de um convite de uma galeria que existia na Gávea, que nem existe mais, que se chamava TAC, que me chamou para fazer uma exposição lá e eu soube que eles tinham um galpão. Eu falei assim, eu faço a exposição lá se puder usar o galpão também. E eu fiz essa exposição em que os mesmos artistas tinham uma obra na TAC e uma obra no galpão. sendo que na TAC eram obras mais contidas, assim, mais... uma diferente forma de potência e no galpão eram coisas mais experimentais, mais explosivas, etc. Pois é engraçado, porque a última B1 de Veneza foi até um bom argumento, foi até uma coisa meio assim, né? Inovador, nem da minha parte, nem da parte deles, mas aconteceu esse eco. Mas foi muito importante, porque depois, foi isso que se chamava Veneza Terra, que eram planetas irmãos, mas com semelhanças e grandes diferenças. E, a partir disso, a partir dessa primeira experiência no galpão, que era mais performance e foi muito lindo, eu comecei a fazer uma vez por ano, mais ou menos, em outros lugares. Fiz uma outra nesse galpão, depois fiz uma outra que tomava todo o Teatro Ipanema, da bilheteria até o backstage e também foi incrível e foi muito bonito, porque ali foi onde eu desenvolvi uma relação mais forte com a performance e com a cena de performance também, que ainda era e ainda é muito específica. E aí, a partir dessa experiência do Ibeu, que um pouco surgiu o interesse de ter, na hora da saída do Ibeu, o interesse de ter um projeto próprio, assim, na minha cabeça um espaço de residência ou um projeto com uma salinha pequena no centro, algo assim que eu pudesse achar uma forma de pagar também, mas foi desse desejo que surgiu o Solar. Agora, já que você tocou nesse assunto, já que você começou a falar do Solar, queria te perguntar justamente sobre isso, porque eu acho que tem uma coisa na sua trajetória, nos projetos que você faz, que é uma outra, claro, todo curador tem uma trajetória e uma assinatura também, mas tem uma coisa que chama muito a minha atenção, que é esse interesse que você parece ter por projetos que pensam não necessariamente a exposição em longa duração e no Cubo Branco numa maneira mais tradicional, digamos assim, mas que pensa essa experiência de ver junto uma coisa que tem um caráter muito efêmero, exemplo, Liberdade é Pouco durou três dias, você mesmo falou, Vênus Terra eu cheguei aí, claro, fui nas edições e também durava alguns dias ou às vezes uma semana, como se falou agora, e o Solar também tem isso, as edições do Manjar, elas sempre são apresentadas, não sei se você usa esse termo, mas enfim, para mim, sempre tem esse caráter e tem um caráter expositivo e também tem um caráter de festa, entre aspas, de uma celebração, digamos assim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e talvez já falasse do Solar também, de onde que vem esse seu interesse, porque, claro, não é um desejo de todos os curadores e curadoras e acho que você acaba criando também um know-how e uma bagagem de experiência para pensar projetos que têm esse caráter que lembram, acho que o Vênus Terra até é chamado assim, uma ideia de festival, então mais do que uma exposição, sei lá, de arquivo, que pareça algo mais convencional, entre aspas, vira algo mais fugaz. Eu queria que você falasse um pouco desse seu interesse e, já que você começou a falar, como é que foi esse nascimento do Solar dos Abacaxis? Desde a minha primeira exposição da Liberta de Pouco, aquela exposição não somente foi uma experiência dessa forma, mas ela foi uma ocasião para pesquisar outras experiências dessa mesma forma no Rio de Janeiro. Eu pesquisei isso por literalmente dez anos e escrevi um texto sobre isso para um livro que foi lançado ano passado pelo... editado pelo FGV, que é o Rio Arte 21, que é a arte no Rio de Janeiro no século XXI, e eu falo justamente sobre as experiências sobre uma relação entre a ideia de insubordinação e as experiências que acontecem fora dos espaços institucionais, experiências de arte fora dos espaços institucionais no Rio de Janeiro dos anos 90 até os anos 2010. Tem muita coisa, sim, muita coisa, e muita coisa muito importante. Os Orlândias, os Loves House, associados, inúmeros projetos como Atrocidades Maravilhosas, como é... Então, são muitos. Nesse texto, eu falo sobre umas 40, eu acho, 30 e poucas iniciativas desse tipo que acontecem na Zona Sul, do centro, da Zona Norte, da Zona Oeste, em todos os lugares do Rio de Janeiro, de todos os tipos, e são todas experiências muito importantes que acontecem fora dos espaços institucionais. isso sempre me encantou. Claro, com o tempo, essa pesquisa foi levando para um outro lugar, que não só era mais no interesse em algo que acontecesse rapidamente, mas na possibilidade também de construir instituições que funcionassem de outra forma, e aí que chegam no solar. Mas mesmo antes disso, para mim era... Para mim, sempre... Eu sempre entendi desde... Não sei, mas bem desde o começo, qual eu adoria, não só como o exercício de montar exposições, criar relações entre objetos, mas como uma forma de criar relações entre objetos, espaços, ideias e pessoas, sobretudo. Os meus projetos são muito centrados nas experiências das pessoas, no que as pessoas vivem, e não só no fato delas experimentarem a exposição em si, mais experimentar a presença do outro. Então, essas exposições que acontecem em um dia, elas sempre tiveram um pouco uma vontade disso. Um outro motivo para ter tido, no começo, essa certa tensão com outros tipos de curadores, curadores mais velhos, é que eu estava o tempo inteiro falando sobre prazer, celebração, uma relação entre aprendizado e prazer. E, para eles, naquele momento da perspectiva deles, isso significava algo menor. Eu estou pesquisando isso até hoje. O meu mestrado pesquisa uma relação entre prazer, arte, cura e política, por exemplo. e eu tenho uma total crença e, assim, até experiência de dizer que o aprendizado acontece e é muito poderoso também nessas situações. No caso do Solar, a gente tinha um... Quando a gente criou o Manjar, o que o Solar em si? Bom, é uma instituição pra experimentação em arte e educação no Código Velho, no Rio de Janeiro. Hoje em dia, no Código Velho, no Rio de Janeiro, pode estar em qualquer lugar também depois, quem sabe. Spoilers! E uma das maiores práticas nossas no Solar é a invenção de outras formas, outros modelos de ocasião pra estar com a arte, né? Diferentes das exposições convencionais. O Manjar é uma delas, mas tem várias outras. Tem uma roda que é mais pensando a relação que são também outras formas de relação com lançamentos de livro, com tocas de ideias, etc. Tem o Fuso Ere, que são experiências criadas pra famílias e crianças, com artistas e coletivos. Tem o Manjar, tem várias outras. Mas o Manjar é essa que a gente fez mais vezes e que as pessoas conhecem mais, que é uma experiência em que a gente convida não só artistas e selecionar obras, mas também convida escritores, bailarinos ou companhias ou DJs, iluminadores, arquitetos, chefes de cozinha, cozinheiros, pessoas que praticam a criação, que transformam a paisagem do mundo a partir de diferentes práticas pra pensar o mesmo assunto. Então, a gente não só se relaciona com a arte como a arte contemporânea, como a gente entende mais convencionalmente os limites da arte contemporânea, pra pensar coletivamente um determinado assunto, mas também traz pra dentro da conversa a produção de chefes. Como é que a gente pode pensar a partir da comida? Como é que a gente pode pensar a partir da arquitetura? Como é que a gente pode pensar também? Relacionando todas essas coisas, a comida com a arte, com a música e tudo mais. No caso do Manjar, a gente criou essa ocasião de todo mundo tentar ao mesmo tempo. Acaba não sendo assim. As famílias com crianças e senhoras do Cosme Velho vão mais no começo. O público mais tradicional da arte vem logo depois. Depois vem um público que... dá também da música e fica até o final e vira uma loucura. O interesse também de fazer o Manjar veio de uma leitura que eu tive numa época de um artigo que falava sobre quanto tempo as pessoas passavam normalmente em frente a uma obra em uma instruição de arte. E era como dois segundos na frente de cada obra em média. E isso me assombrou um pouco. o Manjar também era uma forma de fazer as pessoas ficarem dentro da exposição por horas. Então, era uma espécie de uma... de um... É, algo que fazia as pessoas querem ficar lá por muito tempo. E nesse tempo mais alargado dentro da exposição você tem as pessoas que tem tempo pra ver o trabalho rever o trabalho pensar de novo conversar sobre o trabalho voltar pro trabalho mostrar pra alguém uma coisa que viu mudar o seu estado de percepção em relação com o mundo com o uso do que você quiser e tem cenas lindas assim eu lembro de um casal se beijando muito se beijando e a pessoa meio assim abrindo um olho assim olhando pra uma obra pra eu pensando assim que experiência é essa? Então, é um máximo assim a gente tira um pouco a arte desse lugar da instituição do Cubo Branco e permite que as pessoas criem outras formas de presença e afeto com essas obras e também é um espaço que recebe e acolhe formas de arte práticas de arte que ainda não são absorvíveis pelo circuito institucional institucional e isso pra gente também é muito importante relacionando artistas muito muito jovens nas suas primeiras segundas terceiras exposições com artistas muito estabelecidos obras históricas criando relação entre as obras deles isso pra gente dando espaço pra artistas que normalmente tem menor acesso ao circuito institucional mas é um desafio do caramba eu sou lá porque a gente como diz o Gattari a gente é uma iniciativa institucional em constante processo de institucionalização sem nunca se institucionalizar e isso é um desafio demais porque a gente tá sempre repensando os nossos os nossos sentidos e as nossas práticas tentando abrir cada vez mais pra construção do comum entendendo quais são os interesses de cada momento os nossos do solar sempre responderam muito rapidamente aos acontecimentos políticos da hora então sei lá na hora que estava em 2017 teve aquela sequência de processos de censura tentativa de censura porque sobretudo por aquela questão da performance mais aquela imagem e essa relação esquisita que se estabeleceu a gente fez uma exposição que era toda um pouco centrada na banana assim entre a banana e a criança sabe e deixando as pessoas meio loucas e no outro momento a gente estava no processo das disputas eleitorais que depois o Bolsonaro seria eleito então a gente fez uma exposição que respondia a esse momento ou na véspera da eleição do segundo turno a gente fez uma outra que é o manjar muitos então é isso e a gente sempre teve aberto assim pra ouvir muito dos artistas do público da comunidade que se formou ao redor do solar pra entender os interesses as demandas e criar um espaço onde as pessoas se sentem acolhidas livres pra serem das formas como elas são abertas e confortáveis pra serem transformadas e transformarem a instituição também e acho que esse é um pouco o sentido do solar agora tem uma coisa bacana no solar que você está falando aí que claro ele tem uma estrutura que é muito fluida como você falou agora como se trata também de um evento de uma série de eventos que são focados em algumas horas em um dia você pode também aos 45 segundos do tempo mudar tudo por exemplo ou criar alguma coisa a partir da eleição como você falou agora eu queria te fazer uma pergunta sobre esse momento do solar durante o isolamento social porque você está aí em Nova York a equipe que trabalha no solar como a Catarina Duncan por exemplo está aqui no Brasil vocês estão tocando um projeto que você tem entre outras pessoas que estão aqui também e você está tocando um projeto que eu acho que é muito bacana via Instagram então eu queria só que você contasse um pouco como que tem sido esse projeto como é que ele se estrutura porque eu acho também que ele também tem um caráter experimental como as coisas você faz sim acho que o importante é dizer que como eu tinha dito assim um pouco antes que eu eu acredito que a minha maior formação foi dentro de ateliê de artista que todos os meus os meus projetos eles têm no solar coisas sobre o solar especificamente assim ele tem o cuidado com os corpos que produzem arte e que se relacionam com a arte em primeiro lugar o interesse sempre é potencializar fortalecer os corpos que produzem arte dos artistas e das artistas e do público no caso do solar a gente é uma instituição feita para incentivar a prática artística e tem o artista assim como o lugar que tem essa missão é muito fluido com certeza como você estava dizendo mas é importante dizer assim que para fazer um manjar por exemplo como o manjar que eu fiz com um Keina que foi para evitar liberdades a folha de pagamento dessa disposição tinha acho que 110 pessoas são 110 pessoas envolvidas e pagas sem contar várias outras que também são precarizadas essa é a nossa realidade no solar ainda tem muita precarização nossa sobretudo da nossa equipe ali na frente para não de quem a gente contrata mas é muita gente você tem tudo você tem equipe de montagem equipe de luz você tem texto você tem comunicação você tem redes sociais você tem transporte tudo que você tem para uma exposição só que ela dura um, dois dias onde que haja toda a fluidez é também uma fluidez de um corpo gigante assim corpo gigante e a gente se importa muito com essas pessoas com quem a gente conseguia compartilhar recursos enquanto a gente fazia exposições porque o solar não é só um espaço de experimentação no modelo de exposição nas relações que acontecem na exposição em si mas também no processo de formação das exposições incluindo aí o processo de captação de recursos e de distribuição de recursos então algo que eu acho bem característico do solar é que em vez que normalmente as instituições elas têm poucos doadores que doam muito e a gente tem o contrário a gente tem muitos milhares de doadores que doam muito pouco isso dá pra gente primeiro cria uma comunidade e dá pra gente muita liberdade mas no momento em que a gente para de fazer exposições a gente não pode a gente não tem mais como nem levantar dinheiro como a gente levantava antes e nem compartilhar como a gente compartilhava antes então logo que começou a pandemia até antes de chegar no Brasil aqui nos Estados Unidos eu como estava aqui e colaborando com amigos curadores que são chineses eles estavam contando muito como isso estava acontecendo lá e eu comecei a gente junto do solar começou a pesquisar a pandemia desde muito antes e pensar o que a gente poderia fazer nesse momento quando ela chegasse e não lhe dá pra fazer manjar com certeza então o que a gente criou logo de início foi o FunCollab que é o fundo colaborativo emergencial para artistas e criadores foi o primeiro fundo desse tipo criado no Brasil em que a gente reúne recursos pede doações para pessoas e compartilha para compartilhar esses recursos com artistas em situação de vulnerabilidade social como tinha de atuante o primeiro projeto que a gente usou para compartilhar esses recursos foi o Para Nossos Vizinhos de Sonhos que é um projeto em que a gente selecionou ou indicou um grupo bem diverso de sete oito artistas de oito artistas iniciais e compartilhou recursos com eles e convidou eles a compartilharem os seus processos criativos e se eles se sentissem em vontade e confortáveis compartilhar uma pré-figuração de um melhor o que a gente ficou pensando é o que pode nesse momento de crise intensa que a gente vai viver os artistas e as instituições de arte então os artistas a gente convidou para imaginar para criar pré-figurações de um mundo melhor e as instituições de arte se tornarem instituições para cuidar dos artistas que são o centro necessário do sistema da arte e que a gente nunca se esqueça disso e aí esses primeiros artistas esses sete artistas compartilham nas redes sociais a gente compartilha uma bíblia em que ele escolhe ou ela escolhe como se representar depois a gente compartilha essas obras que eles estão criando processos em momentos de quarentena e isolamento e depois uma leitura em que o artista ou a artista compartilha uma referência importante então tem algo de aprender com os artistas de ouvir os artistas e as artistas nessa hora muito forte e cada um deles e delas pode indicar um próximo artista para receber recursos então é um fundo que compartilha recursos mas orientado pelas escolhas dos próprios artistas de forma que não é a instituição que seleciona ou cria uma competição estimulando a competitividade e a seleção nessa hora a ideia na verdade é criar uma corrente de cuidado e de elaboração poética de ficção radical todo mundo etc isso ainda está rolando e isso vai voltar agora logo depois disso a gente está fazendo um outro e o Paraná Os Vizinhos de Sonhos é um título inspirado no trabalho de Leonis e o segundo projeto com os recursos do fundo se chamou Local da Ação em que a gente está compartilhando recursos não com indivíduos artistas mas com coletivos um coletivo em Recife no Carne no Rio que é o Pinambal Lambido e em São Paulo que é a Galeria Reocupa e eles vão produzir intervenções no corpo da cidade intervenções que se engajam no espaço público ainda que seja um momento de isolamento nas disputas políticas e também intervenções nas nossas redes sociais a gente estava um pouco angustiado com fazer só arte online no Instagram então a gente achou esse lugar da rua onde as pessoas ainda tendem de passar durante o momento da quarentena em um lugar que tem sofrido tanta mudança de perspectiva e uso etc nessa hora mas ainda é lugar de arena de disputa política é um pouco disso mas é entender de que forma as instituições podem se transformar no momento em que tudo se transformando em que é necessário que as instituições se transformem não adianta ficar fazendo exposição da nossa perspectiva pelo menos exposição online visita não sei o que como se isso fosse ocupar os passos daquelas exposições como se isso fosse ter como se o que a gente precisasse agora pudesse ser análogo do que a gente precisava naquela hora essa que é uma vantagem de ser uma instituição em processo de institucionalização sem não conseguir institucionalizar entender que agora a gente pode virar outra coisa agora já que você falou muito sobre essa ideia de institucionalização e você falou também sobre essa ideia de um fundo queria só te fazer uma pergunta cronologicamente a gente volta no tempo mas acho que tem a ver um pouco com isso porque eu acho interessante também pensar essa sua relação com um projeto como solar e ao mesmo tempo a sua relação com uma outra onda uma outra frequência pelo menos a meu ver que é a arte rio e o prêmio foco bradesco eu queria te perguntar assim como enfim você contar um pouquinho para a gente sobre o prêmio foco bradesco como é que você como é que você se enxerga nesse lugar também das feiras de arte é um lugar que é um lugar enfim de comércio é um lugar também de produção de conhecimento é um lugar também de formação de público e acho que você não tem de nenhuma forma uma relação de endemonizar nem as feiras de arte nem as galerias comerciais enfim eu também não tenho mas enfim algumas pessoas tem dentre os curadores eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sobre o prêmio e a sua relação com a feira também é eu acho que naquele momento do MAM foi muito importante para eu observar que o sistema da arte é muito complexo e na verdade são sistemas da arte tem o sistema da arte mas ainda tem várias outras coisas que são outras formas de arte que são ainda deixadas fora desse sistema e o nosso trabalho do curador o trabalho de curadoria necessariamente lida com questões relativas a a poder e como eu acho que se a gente usa esse lugar para criar contradições e transformações nas estruturas de poder e privilégio é muito bom eu acho que o trabalho da arte Rio também foi acho que foi 2012 eu encontrei com uma equipe da feira na época eles me convidaram para inicialmente escolher uma obra diante de todas as obras ou um artista entre todos os artistas da feira para ganhar um prêmio e aí nessas primeiras conversas a gente relaborou assim tá vamos fazer um prêmio mas vamos fazer algo diferente que não seja isso então a gente fez a gente desenvolveu esse modelo de prêmio que não é só apresentar artistas que são representados pelas galerias e em que os artistas ou as artistas se inscrevem tem uma uma um dossiê específico que esse processo pede uma comissão escolhe os artistas seleciona os artistas premiados desse ano e os artistas já recebem uma residência como como premiação uma residência e uma exposição dentro do espaço da feira isso pra mim também partia de uma noção de que o espaço da feira não é só um espaço comercial como você estava dizendo é um espaço de produção de conhecimento também é um espaço de pesquisa também é um espaço de formação de público também e nesse nesse prêmio como não são só não é só premiar os artistas das galerias que estão participando mas premiar também artistas que ainda não estão incluídos dentro do representados dentro do mercado era uma forma da feira apontar pra onde o mercado ainda não atingiu né também pra quem ainda não não tem visibilidade etc e na verdade em todos esses anos eu acho que são nove anos de prêmio grande parte dos artistas não tinham representação mas grande parte não tinha o que eu acho que acho bem importante e também era uma é um prêmio que dá um prêmio em dinheiro pros artistas dá oportunidade de viagem e ainda comissiona e ainda cria na 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 verdade cada artista selecionado pelo prêmio tem um trabalho é adquirido pela pela feira e doado pra uma coleção que existe dentro do mar então dentro da coleção do mar existe um fundo solar dos abacaxis né que é como eles chamam é eu errei um fundo é também existe o solar dos abacaxis mas é um fundo é prêmio foco arte rio em que tem todos os artistas é vencedores do prêmio de forma que cria é é uma presença desses artistas dentro dessa coleção pública é e ainda estimula né sei lá também tinha isso uma é naquele momento assim do prêmio a vontade era articular é várias frentes do sistema ao mesmo tempo então os mediadores eram mediadores que eram alunos do parque large é os artistas recebiam e depois o trabalho ia pro 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 mar então tinha vários depois ainda tinham a gente ainda pagava pras residências também pra receber os artistas então era um prêmio que compartilhava recursos com várias frentes do sistema né é mas também pra é deixar claro também existe dentro da é dentro da coleção do mar um fundo solar dos abacaxis com obras que a gente comissionou ou articulou e doou pra essa instituição né isso eu acho que o prêmio é isso e eu tô bem contente espero que a gente consiga com tudo que tá acontecendo agora caminhando aqui já pra um fim das minhas perguntas antes de a gente ir pra imagem que você trouxe queria comentar um um tópico primeiro que me parece que é curioso assim faz 10 anos fez 10 anos esse ano do Liberdade é Pouco na sua primeira exposição e quando a gente olha as suas exposições a gente vê assim um listão delas tem Liberdade é Pouco em 2010 Território Liberdade no Solar dos Abacaxi em 2016 Para Habitar Liberdade que se fez com a Keina em 2019 Amar em Liberdade em 2018 Encruzilhada que é a exposição que você fez no Parque Lage no programa Curador Visitante que a Lizete Lanhado tava organizando lá que foi um dos curadores foi o primeiro na verdade a fazer uma das exposições tem o trabalho do Antônio Dias tinha numa das salas também tem o nome Liberdade e eu tenho a impressão claro que o prêmio que você ganhou na Itália o Lorenzo Bonaldi lá em Bérgamo essa exposição que você fez o Corpos Encantados o Enchanted Bodies 2018 também tem essa relação com uma certa ideia de pensar a liberdade então eu queria que você comentasse um pouco sobre isso esse seu interesse pelo tópico da liberdade porque eu acho que é uma coisa que de certa maneira no momento terapia é barata da minha parte mas que de certa maneira é uma coisa que me parece que te move existencialmente não só como você fala até no vídeo do Parque Lage lá que você tá com a Lizete e o Ulisses Carrilho você fala tem trabalhos na exposição da Encruzilhada que lidam com isso de forma enquanto representação mas tem trabalhos como Antônio Dias que parecem desejar a liberdade de maneira ativa digamos assim no mundo e eu tenho a impressão claro que o solar também enquanto estrutura é um reflexo do seu interesse pela liberdade a forma como você pensa a escrita quando possível dessa maneira também mais livre enfim como é que você o que é a liberdade para você entre aspas quer dizer assim o que te empurra o que te leva para esse desejo de refletir sobre a liberdade eu acho que no dia que eu souber o que é liberdade eu acho que eu paro de fazer a exposição sobre isso o Corpo Alegre tem uma frase que eu adoro sobre liberdade que é que fala sei lá livre tradução agora ele diz liberdade uma dessas palavras malditas que tem mais valor do que sentido e eu acho que liberdade assim pelo menos a minha relação com liberdade é um pouco essa mas nem sempre é a liberdade se às vezes é a liberdade pode ser entendida como a luta contra a servidão né e a servidão aí a gente pode relacionar aí dentro dessa coluna da servidão a gente tem a normatividade né a gente tem o colonialismo né a gente tem o patriarcado a gente tem o racismo tudo isso tá nesse lugar da imposição da servidão né e a liberdade a luta pela liberdade vem no sentido contrário disso e é por isso que eu tava dizendo sobre essa importância da minha perspectiva em que o trabalho do artismo em que o trabalho do curador que era sobre o que eu tava falando seja um trabalho que opera na dimensão do do poder das estruturas do poder criando outras relações assim né eu só percebi por incrível que não tão incrível que pareça né eu só percebi que eu tinha uma recorrência de um interesse numa investigação sobre liberdade transversão subordinação invenção etc depois dos cinco anos de análise real lacaniana e foi daqueles dias que você descobre uma coisa que era tão óbvia mas tão importante e de fato a exposição de Bergamo na verdade se chamava Anciented Bodies Factors for Freedom né o nome inteiro dela e a exposição da Inclusividade também o próprio Solar o primeiro trabalho que a gente montou no Solar foi o Território Liberdade eu faço você mesmo de Território Liberdade e a gente diz que o Solar em si pra gente ele existe dentro desse trabalho né todo ele existe dentro desse trabalho porque pra gente é um trabalho que é um pouco é um checkmate assim da arte né um pouco não é mais sobre isso aqui agora é com vocês né isso é pra gente muito importante a Inclusividade também a Inclusividade ela tinha uma coisa que era importante que ela bom ali eu entendi que eu queria fazer uma exposição que não fosse sobre a Inclusividade mas que fosse a Inclusividade em si então no processo de investigação da sobre a Inclusividade antes da exposição eu me aproximei desse tema por vários lados por um lado mais por um exercício da linguística comparando Inclusividade com sinônimos e traduções e entendendo por que que Inclusividade não é entroncamento por que que não é é bifocação por que que não é dilema por que que não é cilada por que que não é junction por que que não é sei lá crossroads a aula seguinte e por outro lado eu fui entrevistar não entrevistar mas perguntar pros mais velhos e pras mais velhas no Candomblé o que que era Inclusividade e voltei a Mãe Beata fiz um jogo com ela e Mãe Beata disse começou a falar num certo momento ela pede um papel e desenha assim aqui é a entrada da exposição e aí antes da Inclusividade tem que ter a bifocação porque Xuyangui foi a primeira criação do universo e foi e de repente eu percebi que ela enquanto ela falava sobre a Inclusividade eu entendia que Jules Buses às vezes é assim que o que ela falava sobre a Inclusividade era sobre a exposição então ela dizia a Inclusividade não tem paredes então todas as paredes da exposição tinha uma frase que era isso não é uma parede é um caminho aberto ela dizia a Inclusividade não para é um movimento contínuo então todo dia eu voltava à exposição eu levava um galinho eu colocava em um lugar diferente todo sábado tinha festival de performance toda quinta tinha conversa de tempos em tempos menos do que eu quis a gente mudava a montagem o próprio display da exposição porque era um movimento que tinha que que acontecer e como eu estava eu disse que eu queria que fazer a Inclusividade e não falar sobre a Inclusividade também foi uma Inclusividade na minha própria vida então foi ali que eu terminei um relacionamento eu comecei um outro relacionamento foi ali que eu conheci o Adriano Carneiro de Mendonça que seria meu parceiro na criação do Solar o Bruno Baltazar que também fundou o Solar comigo também estava na Inclusividade com o Ebola o Ulisses Charrilho foi meu assistente na Inclusividade eu conheci ele numa aula e dali eu chamei ele também para fundar o Solar com a gente então teve muita coisa que ali virou assim a própria Inclusividade na Itália e dali também várias pesquisas surgiram daquela experiência na Itália também tinha uma certa relação com o Candomblé porque ela partia assim de uma vivência de terreiro de pesquisa sobre cultura de matriz urbana e para dar perspectiva a urbana todas as coisas tem duas dimensões a dimensão do poder a dimensão externa por exemplo a cabeça você tem o reiude que é a cabeça material e tem o orino que é o seu destino a sua essência o seu anjo da guarda e etc e a relação entre as coisas no mundo da perspectiva urbana diaspórica é uma relação entre os inus entre os interiores entre as dimensões interiores então por exemplo a própria experiência da beleza a sensação de uma beleza diante de uma paisagem por exemplo não se dá pela se a gente observa por esse lado se a gente não entende por esse lado por uma relação entre sujeito e objeto mas sim por uma relação de harmonia entre as interioridades quando eu descobri isso foi muito forte porque eu entendi que aquilo que eu sentia na minha infância aquele encantamento pela dimensão interior das coisas era uma certa abertura para uma conexão entre os inus nessa exposição específica da Itália eu queria ainda influenciado por aquela pesquisa sobre a diferença temporal das exposições uma exposição que fizesse as pessoas que querem mais tempo então eu levei aqui do Brasil esteiras de palha fiz uma exposição que eram só objetos e posicionei esses objetos de um círculo no centro da sala e as esteiras um pouco em volta e a exposição era um convite para que as pessoas experimentassem a relação com esses objetos dessa outra forma com outra temporalidade um pouco mais administrativa aberta e tudo mais e ainda tinha ali também uma relação influenciada por um programa que a gente fez no solar com refugiados durante seis meses que foi o território da liberdade uma relação de ter só artistas que viviam fora do seu espaço de solução local de nascimento entendendo a potência dos corpos para carregar cultura e transformar para os escutores sei lá estou falando para caramba aqui não não mas eu acho que não mas eu acho que você comentou um pouco sobre isso mesmo enfim eu acho que é o interesse eu estava contando tudo isso vou te cortar sei lá que a forma como eu me como a minha pesquisa as minhas pesquisas se aproximam da ideia de liberdade acontece por vários lados diferentes assim né e ainda em mutação não acho que é isso acho que é um campo amplo e acho que a vida está aí para você ir pensando acoplando mudando entendeu se revendo indo para a análise saindo da análise falando com enfim mãe beata entendeu acho que o bonito da ideia enfim de uma noção de liberdade é isso você pode abordar de muitas entradas muitas saídas também aí que a imagem tem cruzilhada acho que é uma imagem bonita também para pensar isso tudo agora antes de a gente mostrar a imagem que você trouxe queria te fazer essa pergunta que não tem como não fazer também que é o que muda agora como é que tem sido esse momento vou fazer um trocadilho muito horroroso Bernardo muito infame quando liberdade se torna freedom né assim quando você daí muda do Brasil para Nova York que está aí desde o ano passado estudando no Barrett College que é uma escola que é referência para o estudo de curadoria não sei posso cometer um crime aqui se você é o primeiro brasileiro a fazer Barrett College é? você sabe disso? não estou lembrando agora de cabeça não sou não sou eu o Ivan Esquita já foi professor aqui e a Natalacol foi aluna aqui não conheço outros mas agora eu queria te perguntar justamente sobre isso como é que tem sido esse processo de alteridade aí de estar aí e de pensar essas questões que te interessam nesse outro enfim país cultura língua interesses estruturas institucionais também a gente sabe que as estruturas tanto pedagógicas tanto educacionais quanto as instituições de cultura nos Estados Unidos são bem diferentes do Brasil em muitos aspectos eu queria que só antes de a gente falar um pouco da imagem que você trouxe você comentasse como é que tem sido essas mudanças para você sim para mim foi bastante radical claro acho que para todo mundo é um pouco difícil de descrever o processo de migração migração mesmo é bem complexo muitas camadas de isolamento de alguma forma mas também muitas camadas de abertura muitas camadas não mas também muitas aberturas que são geradas por esse processo de alguma forma que o destino às vezes é o destino é generoso toda essa pesquisa que eu vim desenvolvendo a partir da relação com as pessoas em situação de refúgio no solar depois os artistas imigrantes na Itália e tudo mais de alguma forma foram criando uma uma certa um berço teórico para a experiência que eu ia viver aqui como imigrante e é isso de repente você experimenta de fato um pouco por algumas pessoas a experiência de ser uma outra categoria de humano porque existe existe o racismo e a xenofobia e o colonialismo é muito presente muito intenso e também essa questão de que no norte é diferente no norte é diferente a gente é sempre visto como do sul como periférico por algumas por uma maioria como periférico e você também ainda que a gente saiba disso teoricamente ainda que eu já tivesse feito exposições em vários lugares e trabalhado em vários lugares antes de vir para cá a convivência todos os dias é diferente você percebe as coisas de uma maneira diferente e aí você entende um pouco a importância das epistemologias do sul a importância de você criar de fato as ecologias de saberes de você entender a importância das outras posicionalidades a importância de criar outras estruturas de relação no mundo é incrível a AFA é incrível porque assim 95% das referências que as pessoas colocam que são referências que existem dentro do próprio território dos Estados Unidos quando você traz coisas de outros territórios de artistas africanos latino-americanos do ente médio às vezes é uma grande descoberta e a minha batalha aqui um pouco todos os dias é essa e ainda mais quando eu estou falando de uma eu estou aqui expondo muitas vezes uma prática que é informada também por conhecimento de terreiro que é informada também por outras formas de entender a realidade a natureza os objetos então é um exercício mas também é um exercício que traz muita potência se você abraça isso entende que é importante é ser cada vez é mais isso que você quiser mas só eu queria fazer só um comentário assim vou voltar depois voltar de novo que é o fato de que sobre a questão da liberdade eu não só uma coisa que eu fiz durante muito tempo foi convidar pessoas para pensar junto elaborar junto isso desde a primeira exposição mas quando eu fiz a exposição com com Keina por exemplo o tanto que eu aprendi ali sobre liberdade e mais o tanto que eu aprendo com os outros o tempo inteiro e eu tenho que dizer isso aqui em algum momento que tudo que eu faço do que a gente faz no Solara é projeto é produto de processo coletivo no começo com Bruno Baltazar Ulisses Carrilho Adriano Carneiro de Mendonça e Maria Duarte depois com Duda Medeiros e mais recentemente com Maria Catarina Dumpan e Ana Clara Simões Lopes que assim tudo é pensado por esses e por muitos mais e é incrível poder criar relações duradouras com pessoas que te ensinam a ver o mundo de outras formas né então estar aqui nesse lugar em que a epistemologia do norte é tão forte só me dá saudade e como um bom canceriano que eu sou e vontade de fortalecer essas essas parcerias com os artistas e curadores do Sul que é por onde eu vim trabalhando todos esses anos né África Latino-América Oriente Médio é uma importância dessas perspectivas né ótimo não muito bom e acho que a imagem que você trouxe de certa forma tem muito a ver com isso né eu vou compartilhar vamos ver se não vai travar tudo se travar tudo eu te mando um whatsapp porque já aconteceu isso se travar vamos ver não travou olha que maravilha conta um pouco pra gente Bernardo eu sempre peço que as pessoas trazerem uma imagem uma a três você conseguiu o milagre de trazer uma imagem e acho que é uma imagem que vem muito de encontro com a que a gente está falando né é então incrível como o papo foi direcionando pra isso né esse é um trabalho da Max da Max Willa Moraes que é uma artista do Rio de Janeiro que eu adoro cada vez mais conheci o trabalho da Max em 2017 eu acredito quem me apresentou foi o Bernardo José de Souza motorculeador brasileiro que mora em Madrid hoje em dia foi uma exposição que a gente vai fazer no Solar chamada manjar beleza e devastação ou o eterno retorno e naquele momento a gente mostrou dois trabalhos um que é uma série de trabalhos que a Max fez com ovos e que é lindo são constelações da série curvas e o outro é uma série de dois trabalhos feitos pela Max com Jambé que eu também amo o que mais que é uma série de trabalhos chamados tratados de ocasião tratados de ocasião se não me engano em que duas pessoas negras carregam cartazes como faixas com dizeres retirados de manifestos políticos e artísticos do século XX e no solar a gente pôs dois que eram outra perspectiva por outra escala perspectiva e desde ali eu fui pesquisando o trabalho da Max cada vez mais e nesse ano eu decidi escrever um perfil sobre ela que eu ainda não publiquei aliás não sei onde publicar mas adoraria publicar em que nesse processo de pesquisa para esse perfil eu encontrei esse trabalho que foi um trabalho que ela desenvolveu numa residência que ela fez num um mosteiro Zenkodi eu acho que é um mosteiro no Espírito Santo um mosteiro Zenkodi e naquele momento ela ouviu de um monge numa espécie de explicação inicial assim boas-vindas que lá eles buscavam centros investigavam o centro e aí ela desenvolveu essa série que se chama Distribuir o Centro que é linda tem várias obras mas essa especificamente para mim é muito forte é muito potente primeiro que essa essa frase lema que ecoa para mim e dá e dá para perceber como isso é uma passagem bonita e coerente para as coisas para a minha forma de ver o mundo e o nosso trabalho e eu gosto que nessa forma que ela escolheu para escolher para escrever essa palavra a gente consegue ler um pouco cuir cuir sabe tem umas movimentos de leitura atravessados estranhos que a gente pode fazer e encontrar outras palavras aí dentro encontrar nessa nessa expressão passagem para outras expressões outras palavras podem vir tem uma coisa que eu acho linda também que é o fato de que esse tecido está preso na porta de uma forma que está preso pelo lado de dentro o movimento possível a partir dessa porta é o movimento de ir para fora any direction out of the center como diria Annabella Gaghi no seu vídeo dos anos 70 aqui não é só o movimento de ir para any direction out of the center mas é o movimento de distribuir o centro e eu entendo que não há processo de descolonização sem um processo de mudança nas estruturas de poder então para quem tem poder para quem é banco homem hétero seja lá o tipo de poder que a sua posicionalidade ou classe social te traga se há um interesse em processo de descolonização essas pessoas têm de estar prontas para compartilhar poder para perder poder então para mim essa frase como lema é incrível que é todo mundo que tem poder tem que perder todo mundo que é centro tem que compartilhar o centro tem que distribuir o centro e eu acho isso incrível e claro no trabalho isso é uma leitura que eu estou fazendo relacionando com outras coisas mas no trabalho da Max isso se relaciona com processos de distribuir que existe distribuir também o ouro em outra obra processos de aparecer e desaparecer que também são bem presentes na obra dela e eu acho que isso é que para tudo assim eu escolhi essa obra especificamente para falar sobre coradoria que era a nossa conversa não uma obra mas uma obra que falasse da maneira como eu como encaro coradoria então não estou falando também sobre esse trabalho agora de maneira geral mas especificamente lidando com o nosso assunto não é super legal porque enfim se eu for tentar pensar também o processo de descolonização ou talvez decolonização da coradoria como que também muitas vezes a figura curatorial é vista como uma figura central e como é importante também que haja uma distribuição do seu próprio centro digamos assim que a gente desconstrua esse suposto lugar de poder que muitas vezes é acreditado a gente ou uma relação de trabalho que pareça muitas vezes vertical enfim eu acho que a frase é isso cabe muito a esses feeds também essas conversas a gente tem vários tipos de prática muitas conversas diretoras de práticas são muito centralizadoras sim e nenhum problema com isso e outras conversas também diretoras de práticas são bem descentralizadoras isso é muito bacana também essa essa variedade que é o fazer curatorial não só no Brasil mas no mundo também então isso é muito bacana de ouvir de pensar também é bom ótimo eu aprendo muito com a Max e com o trabalho dela e eu quero até agradecer já que a gente está usando essa obra do trabalho dela agradecer pelo trabalho e prática dela ela vai assistir ela está assistindo todos os vídeos ela vai ficar felicíssima tenho certeza Bernardo antes de a gente terminar vamos para a nossa pergunta surpresa o negócio é o seguinte eu a cada sete curadores que eu entrevisto eu mudo a pergunta e aí calha que você é o 21º curador que eu entrevisto você vai ser a última pergunta a última entrevistada desse ciclo de perguntas é bem simples a pergunta enfim simples ou não é como diria Ana Bela Geiger queria que você comentasse que projeto curatorial que você viu ou que você ouviu falar ou que você presenciou sei lá fisicamente enfim ou virtualmente que seja que você desejou muito ter colaborado entendeu que projeto curatorial você pensou nossa eu adoraria ter colaborado eu adoraria ter feito eu adoraria ter participado de alguma forma seja sei lá algo recente seja algo mais antigo de ouvir tudo que é tipo de resposta assim difícil né mas eu acho que a a última penal de Berlim sem ser essa outra para mim foi muito muito bonito assim eu adoraria ter elaborado eu não sei se eu tenho tanto essa sensação quando eu vejo exposições assim na na verdade mas tem coisas que eu admiro muito ou que eu sinto que eu me sinto que eu sinto as minhas as minhas formas de ver o mundo a nossa prática curatorial bem representadas ou bem realizadas assim eu acho que aquela benau teve muito sucesso nesse sentido como eu sei lá eu acho que das exposições mais recentes que eu vi eu acho que essa seria uma ou também acho que essa seria em geral eu eu senti mais essa sensação de uau tá tudo bonito a invenção a seleção a forma de relação com os artistas a desnaturalização do que era do que é normalmente tido como convenção do sistema da arte nos mínimos detalhes então eu acho que essa foi uma exposição que eu senti isso mas essa sensação de ah eu adoraria ter colaborado com essa exposição eu eu nunca eu nunca tive pelo menos mas essa é intenso respeito e admiração sim várias você está falando da we don't need another hero certo? a Gabi como foi a curadora-chefe né? é décima Bienal de Berlim isso foi a décima 2018 isso até agora 2020 2018 ótimo não muito bom não vi presencialmente mas acho que é uma lembrança que parece ter tudo a ver com muitas das coisas que você comentou nessa conversa e o Thiago de Paula também colaborou com essa com essa com essa com essa curadoria sim um dos nossos entrevistados aqui é bom Bernardo eu só tenho a te agradecer pelo seu tempo interesse disponibilidade só tenho a desejar também tudo de melhor nos próximos projetos aí seja em Nova York seja em Brasil seja onde for é é bacana porque a gente enfim não só nasceu no mesmo ano como já se cruzou várias vezes já trocou algumas vezes também já colaborou de maneira pontual aqui e ali ao mesmo tempo é sempre bacana te ouvir porque acho que a gente tem práticas que são de certa maneira muito diferentes mas ao mesmo tempo acho que tem muitos pontos de contato não à toa você escolher essa frase da Max que eu acho que também do meu jeito da minha maneira que orienta muitas das coisas que eu faço e acho que é bacana essa troca para a gente também aprender com com as diferenças dentro da mesma geração porque eu acho também que muitas vezes a gente homogeneiza gerações isso é muito complicado porque as práticas da mesma cidade da mesma geração podem ser muito diferenças e dialógicas ao mesmo tempo então isso é muito bacana então enfim eu sempre aprendo e foi muito bom te escutar então enfim é isso agradeço muito eu te agradeço também Rafa pelo convite pela interlocução e eu acho que é isso a gente de fato a gente é a mesma geração a gente tem vários artistas que a gente trabalha há muito tempo os mesmos alguns desses artistas de formas muito diferentes mas com alguns valores muito parecidos análogos assim e é maravilhoso poder estar aqui trocando com você sempre obrigado por isso então para você que está assistindo até agora a gente agradece muito a sua presença lembra que esse canal é dedicado a uma série de entrevistas com curadoras e curadores de todo o Brasil diferentes gerações interesses práticas e caso seja o primeiro vídeo que você esteja assistindo nesse canal eu fico convite para vocês assistirem os próximos tem vários vídeos vários depoimentos diferentes também então a gente agradece muito a sua presença e até o nosso próximo encontro aqui tchau Obrigado.